É a fonte do funk, é o bonde do Mandelão, porra Senta no meu pau portão, senta no meu pau portão Ele entra na tua shot e acerta teu coração Senta no meu pau portão, senta no meu pau portão Ele entra na tua shot e acerta teu coração Quando o DJ tocar, você vai sentar na pica Quando o DJ tocar, você vai sentar na pica Senta no meu pau portão, senta no meu pau portão Ele entra na tua shot e acerta teu coração Novinha, tu é safada, tá dançando pra caralho Senta na minha piroca, apertando o baseado Senta na minha piroca, apertando o baseado Além de ser safada, tu gosta de estar na moda Vem na onda do lança, travando na minha piroca Vem na onda do lança, travando na minha piroca Senta porra Senta no meu pau portão, senta no meu pau portão Ele entra na tua shot e acerta teu coração Senta no meu pau portão, senta no meu pau portão Ele entra na tua shot e acerta teu coração Quando o DJ tocar, você vai sentar na pica Quando o DJ tocar, você vai sentar na pica Senta no meu pau cortão Senta no meu pau cortão Ele entra na tachota e acerta teu coração Novinha, tu é safada, tá dançando pra caralho Senta na minha piroca, apertando o baseado Senta na minha piroca, apertando o baseado Além de ser safada, tu gosta de estar na moda Vem na onda do lança, travando na minha piroca Vem na onda do lança, travando na minha piroca Gata porra